Estamos de volta com o programa Opinião Minas, hoje dedicado aos desafios que as crianças de hoje em dia trazem para os pais. Chega uma idade que as crianças querem saber tudo e fazem perguntas que deixam os pais desconcertados. Como reagir? Como responder? Muitos dizem, pergunta para sua mãe, pede para o seu pai. Mas e a dúvida da criança, como que fica? Olha, quem vai nos ensinar a lidar com situações como essas é o psicólogo Paulo Emílio Martins Guimarães, que está aqui no nosso estúdio. Bom dia, Paulo. Bom dia. Ficar na defensiva é pior do que responder a pergunta que deixou os pais, assim, preocupados, constrangidos? Olha, todas as perguntas que você vai me fazer, eu vou responder dentro de uma premissa. A criança é um ser pensante. Quem pensa tem dúvida e quem tem dúvida questiona. Então, a criança deve sempre ter uma resposta dos pais. Não importa o que ela está perguntando. Os pais têm que ter maturidade, cultura, conhecimento e educação para educar uma criança. O porquê sim e porquê não só também não resolve. Não está respondendo aquela dúvida, né? É, o porquê sim e o porquê não é frustrante para a criança e para todo ser adulto. Porque o porquê sim e o porquê não é uma imposição, não é uma resposta. É verdade. A criança percebe se o pai ou a mãe ficou desconcertado com a pergunta dele? A percepção da criança é muito mais apurada do que a do adulto. Porque a criança é simples no que ela pergunta e o adulto intelectualiza a percepção dele. Então, a criança percebe muito mais o mundo, os pais, do que muitas vezes os adultos. É mais fácil uma criança perceber os pais do que os pais perceber uma criança. Com que idade essas perguntas das crianças começam a ficar mais complexas? Olha, hoje está meio complexo essa pergunta porque a televisão, o computador, tudo isso alterou um pouco. Mas 7, 8, 6 anos já começa. Porque a criança tem muita convivência com o mundo real fora de casa. Estando dentro de casa também, né? Dentro de casa. Dentro do próprio ambiente, contato, né? O computador, por exemplo, é um elemento invasor, né? E a criança, o pai nem sempre sabe o que a criança está vendo no computador. Paulo, e quando a mãe ou o pai não sabem o que fazer, não sabem como responder, inventar uma resposta, pode ser uma saída? Não, pelo contrário, eles têm que ter a simplicidade, a naturalidade de falar, eu não sei o que você está me perguntando, mas eu vou procurar nos livros, eu vou procurar com os professores ou com pessoas mais entendidas para eu te dar essa resposta. O que a gente tem que entender é que a criança tem uma inteligência e ela percebe exatamente se o pai ou a mãe está tentando enrolar. Não se enrola uma criança. Aí você vai entender adultos enrolados. Já começa desde cedo, né? Exatamente. Que tipo de pergunta é mais difícil responder? Aquela que os pais não sabem como fazer. A criança, naturalmente, ela pergunta de tudo, porque ela vê tudo no mundo. Então, eu acho que uma das mais complicadas é quando a criança pergunta por que alguém morreu, ou avô ou avó. O que é morrer, né? O que é morrer também, né? E é uma tendência dos adultos ou dos pais começar a inventar uma coisa meio fantasiosa. Deve-se conversar com a criança em cima de uma realidade, mostrando que, sobre a morte, todos nós viemos ao mundo com um prazo. Nós temos prazo de nascer, prazo de viver e prazo para morrer. Mas ela entende isso? Prazo? Entende. Se você, inclusive, fizer uma comparação com as árvores, mostrar como é que a árvore nasce, como é que ela floresce, como é que a flor morre. Ela consegue fazer uma ilação entre uma coisa e outra. Ótima saída. A gente fez um apanhado na internet com perguntas enviadas pelos nossos telespectadores e também algumas perguntas de situações que envolvem pais, adultos e crianças, que são difíceis para os pais, às vezes, responder. Por exemplo, como eu nasci? O que fala para uma criança? Como se nasce? Como é a geração? Olha, o pai, eu parto do princípio seguinte, que quando você quer ter uma criança em casa, os pais têm que perguntar a eles mesmos, nós temos perfil para ser pai? Nós temos cultura para ser educador? Então, se a criança pergunta como eu nasci, eles devem dar uma resposta em cima da fisiologia, da anatomia, porque é essa a realidade que a criança vai viver. Mas é aquela história da cegonha, da sementinha, isso já era? Já era, até porque tem criança que não sabe o que é que é cegonha. Então, o que que fala exatamente, doutor? Eu entendo que deve-se falar, resguardando o português, como se dá um processo de, digamos, de... como a criança é formada dentro da mãe. O senhor pode dar esse exemplo na prática, assim, como falar exatamente? Gente, vamos fingir que uma criança está perguntando isso para o senhor, o que é agora? Como nasceu? É. É, você pode pegar um mapa de anatomia e mostrar, olha, sua mãe tem um útero, seu pai tem um espermatozoide, foi colocado no útero da sua mãe, esse espermatozoide e a criança foi nascendo. E hoje, parece que na internet tem muito, figuras que mostram isso, pode usar até... Mais fácil até, né? É, fica mais fácil mostrando nos animais. Uhum. E sobre o divórcio, quando os pais estão separando e tem criança envolvida no meio da história? Pelo contrário, hoje as crianças perguntam aos pais, quando é que vocês vão se separar? Por quê? Porque a maioria das crianças, na sala deles, quase que metade da sala são de crianças, de pais separados. Então, esse problema do divórcio é uma coisa natural na criança de hoje. Não é mais problema. Eu, pelo menos, lidando com crianças, eu nunca vi ninguém... Aliás, uma vez um garoto sentou na minha sala e falou, graças a Deus meus pais se separaram, porque o clima da minha casa estava pior possível. O senhor já lidou com esse tipo de situação, assim, de ser surpreendido por perguntas de crianças, assim, que na hora assustam um pouco? Porque a gente não está esperando que a criança já chegou a um ponto, né, de raciocínio dessa forma? É, na realidade, a criança faz muito esse tipo de pergunta inesperada. E a gente tem que ser natural, tranquilo, sereno, entender que ele merece uma resposta. Então, nesse apanhado que a gente fez das perguntas, tem algumas aqui, que são o seguinte. Por que existem pessoas com cores diferentes? Foram perguntas feitas, né, por crianças que o pessoal mandou pra gente. Por que tem de dormir mesmo sem sono? Qual a diferença entre hotel e motel? O que é homossexual? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? São perguntas, assim, que é difícil de responder, né, doutor? Por exemplo, cores de pessoas com cores diferentes. Como lidar com essa questão da diferença das etnias, enfim? Isso é que eu falei com você no início. Eu acho que quando um pai ou uma mãe resolvem ter uma criança, eles têm que estar preparados para responder para a criança aquilo que a ciência ensinou para eles também. Então, eles têm que mostrar que no mundo existem as diferenças. Diferença de altura, diferença de cor, diferença de fisionomia. E se o pai quiser enriquecer, ou os pais quiserem enriquecerem essa explicação, pode mostrar gravuras. Mostrar um japonês, mostrar um índio, mostrar... E a criança tem a capacidade... O que a gente tem que entender é o seguinte, a criança tem a capacidade de apreensão. E ela apreende com muito mais facilidade porque ela não intelectualiza a coisa. Ela é direta, né? Uma pesquisa de um site britânico afirma que uma criança faz cerca de 300 perguntas por dia para os pais e principalmente para a mãe. É a mãe que é a referência nessa história? Olha, a mãe é porque geralmente é a que está mais próxima. O pai está um pouco mais distante. Eu não sei a origem dessa pesquisa de 300. Mas seria interessante saber qual é a cultura ou o ambiente que essas crianças foram pesquisadas, entende? Porque eu acho que isso varia de cada caso para caso e de clima que a criança vive. Mas são muitas perguntas de qualquer forma, né? São muitas perguntas. Por dia, ela está sempre ali questionando, né? É, por exemplo, numa casa onde se fala muito, é possível isso acontecer. Mas numa casa onde os pais são mais calados, a criança aprende a ser calada também. Entendi. E postergar a resposta, doutor Paulo, dizer que vai responder depois ou que não é para a criança falar sobre aquele assunto. O que isso pode provocar na criança? Olha, o adulto tem que ser muito simples e falar, neste momento eu não sei te responder isso. Vou procurar saber, vou procurar me interar e uma hora eu te dou uma resposta. E aquela resposta assim, quando você crescer você vai entender? Ou agora você está muito pequenininho ainda? Isso aí é cabeça ruim de adulto. Porque a criança entende tudo que se fala com ela. Porque a ideia de crescer é uma fantasia na cabeça da criança. Ela não tem essa dimensão. Então, isso é uma desculpa que os pais dão para sair fora de uma relação com a criança que está perguntando objetivamente alguma coisa. E se pergunta assim, pergunta para a mãe e a mãe diz, ah, vai lá e pergunta para o seu pai. Ou o pai faz a mesma coisa? Isto é uma coisa que não deve acontecer. Porque mostra uma incapacidade, uma incompetência, uma ignorância de quem faz isso. O que essa pessoa está dizendo? Eu não sei te falar, pergunta para o seu pai. Ah, eu não sei te falar, pergunta para a sua mãe. Com isso ele está passando uma imagem negativa para o filho. E qual que é a saída no caso de realmente a pessoa não saber a resposta? Ter a simplicidade de falar, eu vou procurar saber. Nos livros, ele aí com isso está até motivando a criança a entender aonde que o pai aprendeu. Nos livros, com os professores, com as pessoas que sabem. Ô, Paulo, para a gente encerrar, então, sobre drogas, violência, como conversar? Vou repetir também assim, naturalmente. Por quê? A criança vê isso toda hora na televisão, no jornal, isso é um assunto natural. Então, olha, isso existe e a gente tem que saber lidar com isso. Obrigada, viu, Paulo? Bom dia para você. Bom dia para você. Muito obrigada. Obrigada. Bom dia para você. Até segunda-feira. Legenda Adriana Zanotto